Vamos falar agora do Vila Nova, que tem essa semana de folga do Campeonato Brasileiro, da Série B. Folga nada, né? Não vai jogar, mas o time segue trabalhando, visando o próximo jogo no Campeonato e a manutenção no G4. Uma semana cheia para trabalhar e sem se preocupar com sair do G4. A vitória diante do ABC voltou a deixar o Vila Nova mais tranquilo, a quatro pontos do quinto colocado, o Paraná. Além disso, o poder ofensivo colorado chamou atenção na partida. Os jogadores falaram desse comprometimento e de não cometer mais deslizes durante a competição. Essas bobeadas a gente já deu muito, alguns jogos atrás. Eu acho que agora a gente vem se concentrando mais nas partidas. O Hermeson tem falado bastante com a gente sobre esse ponto. Agora são jogos, todos os jogos agora são mais difíceis, porque ninguém pode estar perdendo. E a gente que almeja esse acesso, temos que fazer os jogos cada vez melhores, bem concentrados, bem equilibrados, para não ter surpresa. É isso aí. Está aí o Vila Nova e agora o Natal.